Salve, salve, rapaziada! Meu nome é Diego Ramirez, eu sou o Colecionador. O quarto tá muito bagunçado, mas não dá nada. A gente tá em processo aqui de organização. E hoje eu vou testar pra vocês o Mega Drive 1 de 71 jogos da Tectoy. Muitas pessoas falaram pra mim que o áudio desse console não é bom. Mas tem o hardware dele que também já foi crucificado. Então eu preparei aqui alguns itens pra gente testar nesse Mega Drive, pra gente saber se esse Mega Drive é bom. O primeiro teste a gente vai fazer com o Sega CD. A gente vai colocar um Sega CD nele. A gente vai testar um cartucho do Virtual Race, que é um cartucho que usa chip especial. A gente vai testar o Peer Solar, que é um cartucho de 64 megabits. E o poderoso Papron, que é um cartucho de 80 megabits. E é claro, o teste final a gente vai testar o Mega Drive Pro. E todas as funções que o Ever Drive Pro tem. E a gente vai saber se vai rodar nesse console. Quer saber mais? No final do vídeo eu ainda vou mostrar um item surpresa da Tectoy. Olha aí gente, já instalei tudo aqui. Nosso primeiro teste vai ser o Sega CD no Mega Drive de 71 jogos da Tectoy. Será que funciona? Olha só gente, nosso primeiro teste deu ruim. Porque o Mega Drive de 71 jogos da Tectoy, ele não tem entrada pra Sega CD. Então agora a gente vai testar a qualidade de imagem de áudio desse aparelho. Olha aí gente, preparei tudo aqui. E caras, a Tectoy não vende mais o Mega Drive de 71 jogos. A Tectoy recentemente anunciou um novo Atari. O Atari Flashback. É um relançamento. Eu vou até deixar um card aqui pra vocês, pra vocês acompanharem o canal. Eu fiz um vídeo de demonstração sobre o lançamento desse novo videogame da Tectoy. É só você clicar aí que você já vai ficar por dentro de tudo. Então aqui eu resetei, tá? Eu deixei o volume um pouco alto. Teste de som. Vamos lá. O que vocês acham do áudio? Entrou aqui, entra mais uma música. Minhas considerações. Aqui o áudio, ele tá bom. Os agudos dele, tá um pouquinho distorcido. Mas, é... Olha o pulo. O pulo, você já vê que tá diferenciado. Aí, ó. É jogado. Gráfico bom. O áudio está ótimo. Não tá 100%, mas também tá muito melhor que muitos clones. Agora a gente vai testar um cartucho de chip especial, que é o Virtual Race. Bora lá. Vamos botar a nossa vida em perigo aqui, ó. Virtual Race, o cartucho de chip especial. Será que funciona? Não, pai. Ele não funcionou. Ele tá entrando no menu principal do videogame, tá? Pra vocês verem aqui, ó. E detalhe, você pode tirar ele, você pode colocar ele com o negócio ligado, dar o reset e ele vai entrar no menu. Ele não funciona, tá? Porque se tivesse entrado, já ia entrar o logo SEGA grandão, que é o do Virtual Race. Então, bora lá. Vamos pro nosso próprio próximo teste. Se não funcionou um jogo com chip especial, será que vai funcionar com um cartucho de 64 megabits? Olha só, pessoal. Agora eu vou ligar aqui, ó. O Peer Solar. Colecionador, onde você conseguiu esse Mega Drive 3 de 71 jogos da Tectoy? Ó. Clica nesse card aqui, ó. Que você vai ver aonde foi que eu encontrei ele, pai. Foi na feira do rodo. E olha só. Tá aqui o Peer Solar. Eu acabei de ligar ele. Ele não está funcionando, tá? A gente vai desligar e desligar ele novamente. Esse jogo é o seguinte. Ele funciona, porém, ele meio que enrosca. Ele entra em colisão com a memória do aparelho. E tem hora que ele acaba não subindo o jogo. E acaba... O videogame não inicia. E o cartucho também não entra. Então fica aí um negócio bem interessante também, ó. O jogo, ele está funcionando aqui, ó. Peer Solar. É o segundo cartucho mais poderoso do Mega Drive. Então, o próximo que a gente vai fazer vai ser o do Patron, que é o cartucho mais poderoso, né? Vou até entrar aqui, ó. Eu estou com 39 horas e 28 minutos. Acabamos de entrar em uma batalha aqui. É um jogo de RPG bem simples, tá? Vou colocar aqui, ó. Emboscada funcionando perfeitamente aqui. Os bonequinhos já começam a tomar o dano. Então, bora lá. Vamos testar agora o cartucho do Patron, o mais poderoso. Regadinho rápido para vocês aqui, ó. Toda sexta-feira, às 9 horas da noite, tem o programa Alô Tectoy com o Google Colecionador na Rádio Tectoy. Baixe o aplicativo ou então acesse o site www.radio.tectoy.com.br. E acompanha nós aí, pai. E eu vou pedir para vocês, ó. Se inscreverem aqui no canal do Colecionador, porque aqui a gente costuma trazer de tudo um pouco. E é claro, né? Reviews para você que ama o Mega Drive, ama consoles retro. Aqui a gente está com 19 mil inscritos. Mas nós vamos ao encontro do mais raro. Então, pai. E outra. Se você não é membro do canal, considera-se virar um membro do canal para dar essa força para a gente. Sem mais delongas, bora lá. Vamos testar Paprio. Olha aqui, ó. Nosso teste do Paprio no Mega Drive da Tectoy de 71 jogos, tá, gente? Na sequência, vamos testar o Mega Everdrive Pro. Lembrando que se o Paprio entrar no minigame, o hardware não é original. E olha só o que a gente já vê aqui, ó. Parece que ele travou na apresentação. Ó. Entrou. Ó, cê é doido, pai. Vou até abaixar um pouquinho aqui, ó. Olha só, mano. Funcionando perfeitamente. Paprio! Funcionando perfeitamente no Mega Drive de 71 jogos da Tectoy. Mano, cê é doido, mano. Olha só. Cê aperta aqui, ó. Showtime! Ó. Oh, não! Então, o Mega Drive de 71 jogos da Tectoy, ele suporta o Paprio e entra de primeiro e não reconhece como hardware falsificado. Ele reconhece como hardware original, né? Então, bora agora pro último teste. Chegamos no chefão. Olha só, pessoal. Eu estive jogando, ó. E essa parte aqui me trava, ó. Tá vendo? O slowdown, ó. O Mega Drive da Tectoy, ele dá esse slowdown, ó. Tá vendo? Mas agora já voltou ao normal. Mas é... É... Como é que fala? É um negócio, assim, de se pensar. Eu não sei se ao longo do jogo, esse slowdown, ele continua, tá? Mas eu já cheguei em algumas partes que tinha bastante inimigo na tela e o jogo não travou. Foi só simplesmente nessa tela. Eu não joguei o jogo inteiro nesse hardware pra poder afirmar isso. Bom, galera, meu primeiro teste é o EverDrive Pro. Será que ele funciona no Mega Drive de 71 jogos da Tectoy? Olha só. Funcionou, entrou. Agora a gente vai fazer assim, ó. Eu vou deixar um card pra vocês aqui referente ao Mega EverDrive Pro, porque ele eu já expliquei tudo. A gente vai fazer cinco testes diferenciados aqui. A gente vai testar... Mega Drive não precisa, porque eu já testei, eu sei que o Mega Drive funciona. A gente vai testar jogos de Game Gear convertidos pra Master System. Jogos de Master System 32X não funcionam, porque não tem entrada pra esse aparelho. A gente vai testar jogos de Sega CD nesse aparelho. E a gente vai testar também as MSUs, que são ROMs de Mega Drive com músicas especiais. E é claro, de quebra, a gente ainda vai tentar rodar vídeos, porque só esse EverDrive é capaz. Então, detalhe, a gente vai tentar rodar jogos de Nintendinho nesse console. Será que vai funcionar? Então, mano, vai ser só pancada. Bora lá. Já testei o Mega Drive aqui. Primeiro jogo que a gente vai rodar. É... Alex Kid Temira Q World. A gente entra aqui no Alex Kid. Vamos ver, ó. Ele reinicia o Mega Drive. Ele não entra... Ele não lê jogos de Master System. Primeiro teste. Vamos lá. Agora, Ninja Gaiden do Game Gear Convertido. Aqui, ó. Ninja Gaiden. Deixa eu ver. Ninja Gaiden convertido do Game Gear para o Master System. Será que funciona? Vamos ver. Ó. Ele carregou, mas ele não entra. Então, mais um jogo que não funciona. Vamos aqui para o nosso terceiro teste. Players recentes. Colecionador, quais jogos mais você vai testar aí, ó? Vamos lá. De MSU. O que seria MSU? Clica nesse card aqui que você vai ver. MSU são jogos de Mega Drive. Porque eles têm um áudio de CD. Ó. Não apareceu o grito cega. Né? Então, vamos ver como é que tá... Se o jogo vai entrar, ó. Barulhinho, mas não tem música. O jogo começa. Jogos MSU para Mega Drive não funcionam o áudio. Ao contrário, tá meio ruim, ó. Ó. Tá vendo? Não tem áudio. Então, nosso quarto teste. Eu já me perdi, gente. É o quarto. Vamos lá. Nosso próximo teste aqui, ó. Agora a gente vai testar a Sega CD. Sega CD tem dois modelos. Pode funcionar o Sega CD e pode funcionar sem áudio. Aqui já funcionou quebrado. Ó o gráfico aqui, tudo distorcido. Tá? Não é normal. A ROM funciona perfeitamente. Vamos lá. O som é normal. Isso aqui é um som, não é uma música. Então, reproduz. Vamos ver se vai entrar o áudio original do game. Vamos ver. Entrando aqui, ó. O jogo inicia sem som. Vamos entrar aqui da New Game para ver se é isso mesmo. É isso mesmo. O jogo começou totalmente sem áudio. Deu tela preta. Parece que não tá funcionando. Opa! O jogo entrou. O jogo entra, porém... Nossa! Vamos ver. Nossa, que horrível esse jogo. Nossa, o jogo tá sem som. Ó, ainda tem uma queda de gráfico ali, ó. Outra queda de gráfico aqui, ó. Não funciona. É Sega CD perfeitamente nesse console. Olha só, gente. A gente vai tentar agora rodar vídeos no Mega Drive Pro. Só o Mega Drive Pro consegue rodar vídeos. Esse aqui é um vídeo do celular da Tectoy que eu converti ele pra rodar dentro do Mega Drive. Foi um vídeo simplesmente incrível. Vou até deixar um card dele aqui, ó. Não funcionou. O clipe até é reproduzido, mas sem som e a imagem fica toda bugada, né? Eu vou tentar aqui colocar, ó. Digimon, que é a abertura do anime cantada pela Angélica. Também não funciona, né? Então, é meio que, ó. Dragon Quest Fly. Vamos ver. Também não entra perfeitamente o Mega Drive de 71 jogos da Tectoy. Ele não consegue reproduzir vídeos. Bora lá. Vamos ver se ele roda jogos de Nintendinho. Olha aí, pai. Chegamos no último teste do vídeo. Eu vou deixar as minhas considerações finais pro final. E aí a gente testa aqui Super Mario Bros. 3 do Nintendinho no Mega Drive. Será que funciona? Aparentemente carrega a tela. Aqui embaixo ele tá com glitch. Esse glitch é normal. Como assim colecionador normal? O Mario Bros. 3 é o jogo mais poderoso do Nintendinho. Ele só roda pelo Mega Drive Pro, tá? E aí a gente já vê o jogo. Ele entra, carrega. Porém, ele não tá com som. Não tá com áudio, né? Então, o jogo funciona sem áudio. É jogável. É possível jogar. Mas o áudio ele não entra, né? Então, fica a desejar esse ponto aí. Então, colecionador, vamos testar um outro jogo pra ver se o outro jogo funciona. Bom, esse é o jogo mais poderoso. Vamos testar outro jogo. Olha só, pessoal. Tô testando aqui um outro jogo, que é o jogo do Contra. E ele também não funciona o áudio, né? O jogo é jogável, mas é sem som. É uma pena, porque esse jogo aqui é muito legal. Bom, galerinha. Chegamos ao final de mais um vídeo, né? E o Mega Drive de 71 jogos da Tectoy, ele não é mais fabricado, né? Como eu venho dizendo pra vocês, a Tectoy está numa nova fase, né? Nessa nova fase, ela vem trazendo novos produtos para o mercado brasileiro. Sendo eles a X-Loud, o X-Hat, o teclado da Tectoy, né? O controle M30 que tava na promoção. Entre outros, né? Produtos que a Tectoy vem lançando no mercado. Mas o colecionador, esse console da Tectoy de 71 jogos, vale a pena comprar um dele hoje em dia? Cara, no meu entendimento, vale muito a pena, tá? Eu não cheguei a testar ele como outros acessórios, né? Que eu posso dizer aqui pra vocês, que eu tenho na minha coleção. Que é o Power Base para Mega Drive, o Mega Net 2, entre outros acessórios que eu tenho, né? Mas esse Mega Drive, ele já é uma versão que a revisão dele não aceita outros acessórios, né? E por isso ele dá conflito com o Mega Everdrive Pro. Então vamos lá, considerações finais. Mega Drive roda de boa. Master System não roda. Game Gear convertido pra Master não roda. MSU não roda. Sega CD não roda. Nintendinho não roda. Reprodução de vídeos não roda. O que que ele roda? Ele roda Mega Drive mesmo, pai. Cartuchos como Pier Solar e Papron, que são os cartuchos mais pesados da biblioteca oficial do Mega Drive, eles rodam, né? Então se rodou, eles vão rodar tudo. O único cartucho oficial mesmo de época que não rodou foi o Virtual Race, porque esse aí ele utiliza um chip especial e ele foi produzido e projetado para um hardware original. Essa palavra é difícil, pai. Então é isso, galera. Não se esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo com o quarto arrumado. Uhul! Para mais Mega Drives que rodam quase tudo e aumentam a nossa esperança e expectativa de viver, considere se tornar um membro do canal. Ou então, ajude agora mesmo com o Pix, o colecionador. Nova chave, link na descrição. Mas ajuda aí, pai, porque esse Mega Drive rodou quase tudo. Alatecdai!